O Educandário Santa Terezinha vai realizar aqui em Caicó um evento chamado Bilingual XP, né? Mas quem vai trazer mais detalhes aqui do nosso programa é o professor Erisson Silva, ele que é professor de línguas. Professor, acertei a pronúncia do nome do evento ou errei, né? Quase lá, Bilingual XP. Bilingual XP. XP, né? Que evento é esse? Bom dia, professor. Bom dia, Marcos. Bom dia, Rádio Rural. Bom dia, Caicó. Então, o Bilingual XP é a grande novidade, né? Que o Santa Terezinha, juntamente com a International School, está trazendo. É o primeiro evento bilíngue da cidade, né? O primeiro evento onde tudo será feito em inglês, né? Essa é a nossa... A conversar da recepção. Isso, tudo. Nós, professores da International School, não somos professores de inglês, mas somos professores bilíngues. Isso significa que somos professores interdisciplinares. Damos a aula totalmente em inglês e nós queremos mostrar esse jeito international de se ensinar com o nosso evento, o Bilingual XP, que se chama Bilingual Experience, uma experiência bilíngue. Então, na recepção, como é que vai ser? O senhor vai chegar lá, já vai ser recepcionado? Isso, já chegou no good afternoon, ao invés de boa tarde, um welcome, ao invés do bem-vindo. Isso. Bacana. Como é surgir a ideia do Santa Terezinha sediar esse evento que, pelo que você disse aqui, no caso, é pioneiro aqui na nossa região, né? Exatamente. Na verdade, esse é um grande desejo nosso de mostrar a Caicó e toda a região, de que a educação bilíngue é uma urgência, certo? Isso que a International School traz como marco, porque a gente vê que o ensino da língua inglesa nas escolas, às vezes, está um pouco deteriorado, né? Aquela coisa não ensina, muitas vezes se reclama, ah, é só seu verbo to be. Então, esse é o nosso diferencial em trazer uma educação alta, de boa qualidade e absolutamente em inglês. Tudo que nós fazemos é absolutamente em inglês. Os alunos, desde a tenra idade, já começam com o inglês. Eu sou professor do nível 2 e do nível 3 de educação infantil, ou seja, os meus alunos têm 2 a 4 anos e todos eles já têm o inglês diariamente na vida deles e serem na escola. Você já entra na sala de aula falando inglês. Isso, exatamente. Isso facilita o aprendizado? Completamente, completamente. Muitos dos meus alunos nem sabem que eu falo português, por exemplo. Alguns deles até dizem, teacher, se o senhor quiser aprender português, eu te ensino. Então, é uma abordagem que nós queremos mostrar cá e qual é a região, que é possível e que a nossa escola, o Educandário Santa Terezinha, oferece. Estamos de braços abertos para acolher toda a família de alunos do Educandário e de fora. Toda a população está convidada. A gente vai ter várias atrações. Um palestrante, Jefferson Feitosa, que é um dos representantes da International School, que tem reconhecimento internacional. Nós teremos apresentações de dança, música, momento de oração na nossa escola, que traz a fé para o povo. Teremos momento de oração, a mostra de atividades, apresentações artísticas de nossos alunos. E isso feito em uma abordagem em inglês. A palestra, claro, vai ser em português. E aí, ah, mas o resto das coisas eu não sei falar inglês. Não tem problema. Os nossos teachers estarão lá para te ajudar. Agora, você não pode entrar com o aplicativo de tradutor, né? É, lá, bilíngue, nada de tradução. É aprender a pensar em inglês. Mas lá você vai ter todo o auxílio nosso, né? Estaremos lá. O evento, no caso, é apenas para os alunos do educandário? Não, não. O público externo pode participar? Todo o público. Nós estamos aqui para convidar todo o público, você que está nos ouvindo, que se interessa nessa educação bilingue, que está pensando em colocar o seu filho ou a sua filha na educação bilingue, ou seja, numa educação inteiramente em inglês, né? Juntamente com a grade oficial da escola. E você também que quer conhecer, né? Que ainda não entende muito. Ah, eu não sei falar inglês. Então, por que é que não vai lá e conhece, né? Esse mundo. A experiência vai ser, de fato, internacional. E como é que está... Como é que os alunos têm recepcionado, por exemplo, têm recebido essa nova tendência que o Santa Terezinha colocou aqui em Caicó? A princípio é um choque, né? É um choque de realidade que a gente percebe que nós, enquanto escola, não ensinamos inglês porque queremos simplesmente que os nossos alunos falem inglês. Não, pelo contrário. O mundo, ele exige o inglês e nós oferecemos essa abordagem. Então, os nossos alunos se sentem muito bem acolhidos, porque eles sabem que fora da escola eles irão necessitar daquilo que eles aprendem lá. E isso é inglês. A gente não dá aula de inglês, não é gramática, mas é ciência, matemática, história e geografia totalmente em inglês. Então, quando eles voltam para casa e vão fazer uma pesquisa, não encontram, às vezes, alguma coisa em português, vai lá, busca em inglês. Pode fazer amigos internacionais. Nós temos programas dentro da escola de intercâmbio, nós temos atualmente um aluno italiano, isso facilita muito a comunicação, porque quebra também muita resistência com várias outras línguas. Então, na educação bilingüe só há benefício. Para participar do evento, como é que faz? Tem que fazer alguma inscrição? Faz uma inscrição, sim, no site www.estcaicó.com.br É gratuito? Totalmente gratuito. Vagas limitadas? Na verdade, o auditório comporta apenas um certo número. Me perdoem, mas eu não estou lembrando agora o número exato. Então, o que é bom correr, né? É, mas pode ir lá aparecer que será recebido de braço aberto. Professor Erisson Silva, além da língua do inglês, o que é que também os alunos do Santa Terezinha lhe aprendem? A gente tem uma abordagem também de inteligência, certo? Inteligência interpessoal, intrapessoal, de melhoramento de relacionamentos, interpessoais, quebra de conflitos. Nós também oferecemos agora a novidade do ano, né? A robótica, que os alunos aprendem também junto à grade, a construir mecanismos tecnológicos, o que é muito bom. Sem falar nos nossos sistemas de ensino que já são reconhecidos em toda a cidade. Eu queria que agradecer a sua participação, sua reforçada, dia 26 de setembro, no Santa Terezinha. Vagas, já é bom aí você garantir a sua vaga, porque é um evento gratuito, aberto para todo o público. E geralmente é normal, por exemplo, alguém participar de um evento como esse, se interessar e fazer aí a sua matrícula do Candado Santa Terezinha? Isso, isso, o mais rápido possível, porque aí já garante, né? A entrada e leve seus amigos, leve sua família, porque lá você será muito bem recebido. Vai ser um ótimo evento e você não vai se arrepender. Obrigado pela sua participação. Obrigado, até o próximo. 7 horas 50 e eu vou aprender a falar inglês e na próxima vou lhe entrevistar em inglês. Perfeito, perfeito. Coloca uma tradução, uma legenda, 7 horas 59.